De tanto levar, fechada do seu olhar Meu peito até, parece o sangueiro Talvar de ti, uau, uau, barulho Não tem mais onde morar De tanto levar, fechada do seu olhar Meu peito até, parece sabe o que Talvar de ti, uau, uau, barulho Não tem mais onde morar De tanto levar, fechada do seu olhar 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 O Anex lá nos convidou, trouxando ele embora lindar, nós queremos encontrar.